Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim responder uma pergunta em vídeo que a linda leitora Thalia Ribeiro me fez sobre qual o movimento que se faz para aplicar o blush. Então meninas, eu sou fascinada por blush e eu sempre tive essa dificuldade, tanto que eu não usava blush, eu fazia minha mãe a dia inteira que não usava blush e assim, foi um tabu aprender a passar blush pra mim e... eu tô mexendo muito no cabelo, não sei porquê Então é isso, oi Thalia, o vídeo é pra você Sim, é que eu não sei, tava redefinindo o foco Eu escolhi o blush meu Pinch of Pish Da MAC Porque ele é um rosão, então já tiro logo todas as dúvidas sobre blush Então vamos lá Não reparem, eu não fiz a unha, eu fiz a unha mas não pintei ainda, falta de tempo Blush Rosados, são perigosos, muito perigosos Por isso que eu decidi pegar o Pinch of Pish pra mostrar pra vocês Blushes rosados, que tem brilho, são mais perigosos ainda Eu tô com contorno aqui, eu não tô com blush, mas eu tô com contorno Então, pincel de blush, existe esse daqui Ai meu Deus, o meu chanfrado tá não necessário Tem esse, tem um que é parecido com esse, mas tem um corte assim Que ele é chanfradinho E tem um minozinho Também tem muita gente que usa o Duo Fiber Pra aplicar blush Eu particularmente gosto do Duo Fiber para contorno E eu vou usar o pincel de blush Que todo mundo deve ter em casa E vamos lá Blush, você pega Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo, ó Você encosta o pincel Faz assim, ó Dá uma giradinha leve Então você vai fazer um sorrisinho Um sorrisinho bem Menininha E você vai pegar aqui, ó Tá vendo esse cabelinho que a gente tem aqui assim Do lado da orelha? Ele é nossa marca de início Claro que você vai passar nesse cabelo Mas você vai daqui assim Pegar o pincel Pressionar o control Por isso aqui E vir trazendo Até o alto da missão Então o produto fica mais concentrado aqui Do que aqui Assim, ó Vai e vem mesmo Pra esfumar bastante Fica bem natural E uma coisa, meninas O pincel de blush tem que estar limpo Ou tem que ter sido usado com o mesmo blush Senão dá choque entre as cores Porque sempre fica um restinho no pincel, tá? Eu sempre tenho mais de um pincel de blush em casa Se você tiver mais de um blush Pega o blush Pressiona, roda Mesma coisa do outro lado Cabelozinho aqui Até Tem gente que aplica blush assim Eu acho que quando você aplica assim Eu acho que quando você aplica assim Ele sai mais ou menos da área de direcionamento Que tem uma área que você direciona A luz vai estourar, né? Não A área que você direciona o blush E assim O blush tá igual dos dois lados Apesar da luz estar estourando pra esse lado E aqui parece mais claro que esse No espelho Dá pra ver que tá igualzinho Aí você sempre fazendo esse movimento E aí o que sobrou no pincel Sobrou quase nada no pincel Porque você tá toda massagindo E você passa aqui assim no nariz Nada de tipo patate patatada, tá gente? É só um pouquinho no nariz pra mostrar o bronzeadinho Que você pegou Naquele final de semana maravilhoso Na praia Sabe? Em Cancun Aquele final de semana maravilhoso Que você passou com o bofe Então, né? E você tem que mostrar isso Porque, meninas Sol faz bem para a saúde Mas na medida certa E pra você ficar bronzeadinha Assim, ó Rosadinha Você tem que tomar um nível maior de sol Que pode ser prejudicial Então é melhor você Criar o seu bronzeado Do que fazer um bronzeado real Então Capricha No blush E É isso aí, meninas Espero que tenham gostado do tutorial Bem rápido Se gostaram, dá um joinha aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Aqui em cima E de Entrar no blog No site do blog www.caprichanoblush.com Tchauzinho Um beijo 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 Um beijo